O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a Unicef anunciaram que finalmente dois aviões com mais de 30 toneladas de equipamento médico aterraram esta sexta-feira na capital yemenita após vários dias de adiamentos sucessivos. A ajuda humanitária só começou a chegar na quarta-feira ao Iêmen quando dois navios, um da Cruz Vermelha e outro dos Médicos Sem Fronteiras, atracaram em Aden carregados com equipamento e material médico prontos para serem utilizados em serviços de cirurgias de guerra nos hospitais da cidade. Esperamos um segundo avião da Cruz Vermelha amanhã e temos uma equipa de cirurgia que chegou a Aden. Agora temos de distribuir esta assistência pela comunidade. Contactamos todas as partes envolvidas no conflito e temos garantia de segurança para distribuir esta assistência por todo o país. A situação humanitária no Iêmen é extremamente complicada, nomeadamente devido à escassez de água, alimentos e combustíveis. Aviões da coligação liderada pela Arábia Saudita bombardearam ao início da manhã de sexta-feira alvos militares em Sana. Os ataques visaram depósitos de armamento controlado por militares fiéis ao antigo presidente Ali Andalá Saleh, que se aliou aos milicianos siítas utis.